Olá, muito boa tarde. Eu sou Jorge Nogueira e eu trabalho na Imobiliária na Centro 21, uma da rede imobiliária reconhecida mundialmente e estou aqui para vos apresentar uma quinta que vou vos dizer, é uma quinta que está espetacular, exposição solar perfeita, os acessos não são muito bons porque é em terra batida e só há ali uma zona que não é muito favorável. Do resto até se chegar aqui, aqui vem de casa. Mas eu vou-vos mostrar a quinta, a quinta tem água de um ribeiro que vem, tem água de nascente, portanto tem mesmo uma mina, tem bastante água, pois está num sítio que é mesmo no meio da natureza. E eu vou-vos mostrar agora um bocadinho da quinta, porque a quinta é grande, tem 22 mil metros quadrados de terreno, portanto tem uma casa para restaurar, que era uma corte antiga, ainda tem um moinho que também pode ser restaurado. Mas vamos lá conhecer então esta quinta que está inserida mesmo no meio da natureza. Ok, vamos lá então. Aqui forma tipo um triangulozinho, vem por aqui, tudo que é daqui para lá, portanto daqui para ali, pertence já à quinta. Mas eu lá em baixo vou-vos mostrar melhor, depois reparem, está mesmo no meio da natureza esta quinta, está mesmo espetacular. E agora vou-vos mostrar um bocadinho a entrada e o caminho, para vocês também perceberem como é que a quinta está dividida e como é que ela está feita. Portanto, estamos ali já ao moinho, podemos ver daqui, aquilo era um antigo moinho. E agora vamos ver, por exemplo, aqui tem um caminho, que é para a entrada para a quinta, este caminho é comum, portanto é de servidão, não só à quinta, mas a outros proprietários que também têm mais algumas quintas aí para trás. O caminho é comum e tem que deixar sempre passagem, mas esta zona desta bolsa pertence já à quinta, ok? Esta zona daqui, e esta zona de baixo também pertence toda à quinta. Portanto, esta é a entrada, mas no fundo, depois a quinta ainda vai para aquele lado que foi onde nós estivemos. Mas eu agora vou-vos mostrar um bocadinho por aqui para vocês verem. Este é o caminho. Aqui já começamos a ver, no fundo, os terrenos que eram os terrenos de cultivo, como vocês podem ver. Tem vinhos, tem árvores de fruto e depois tem bastante água. Aqui continua ainda a pertencer à quinta, portanto, tem ali um muro, que se vocês verem, aquele muro ali é o limite da bolsa no fundo, portanto, a quinta começa ali naquele limite, não é? Que é o muro e depois vem por aqui para baixo, atravessa o caminho e depois ainda vai seguramente mais ou menos, portanto, tem ali aqueles campos lá ao fundo que também ainda pertencem, ok? Que nós vamos lá já daqui a um bocadinho, mas aqueles campos ainda pertencem à quinta. Portanto, e a quinta é isto tudo que nós vemos aqui, portanto, se vocês repararem, está mesmo inserida no meio da natureza. Portanto, agora vamos continuar a andar. Este é o caminho, pronto, vamos. Portanto, a quinta, digamos que as leiras da quinta, os terrenos da quinta, os patamares, são estes todos que vão por aqui para baixo, sempre. Aqui é o caminho, continua. Aqui é a bolsa que pertence à quinta, como eu tinha explicado, que é do lado esquerdo. E aqui, a quinta, continua sempre do nosso lado direito. Castanheiras, castanheiros, pessegueiros, amechoeiras, limoeiros. Portanto, e o limite do lado esquerdo da quinta, no fundo, ou da bolsa que também pertence à quinta, é a partir desta zona aqui. Portanto, estamos a ver ali aquelas árvores ali. Portanto, o limite é até aqui. Depois, a bolsa, no fundo, a parte do monte, este é o limite dela, faz isto assim. E depois vai ter ao caminho que era onde nós estávamos. Esta é a bolsa, que é monte, onde tem árvores. Esta é a zona da quinta, que é da parte do lado direito. Este é o caminho. Estamos num ponto já mais alto. Portanto, isto não pertence tudo à quinta. Isto que aqui está, pertence tudo à quinta. Olhem ali o rio. Estão a ver? Isto aqui, ali, aquela zona ali, deixa eu ver se eu consigo usar. Aquilo ali é o rio. E o limite é exatamente desta quinta. Portanto, desde que começamos a andar até aqui, do lado direito é tudo quinto. E agora vamos entrar dentro da quinta, no fundo. Já podíamos ter entrado lá atrás, evidente. Mas eu queria vos mostrarem, que é para vocês verem, a zona da quinta. Mesmo em cima. Portanto, ali embaixo temos o riveiro. Como eu vos tinha dito, a quinta não bate no riveiro. Mas a quinta tem direito à água do riveiro, que eu depois vou-vos mostrar. E agora vou-vos mostrar também a zona do riveiro. Que não pertence à quinta, evidente. Mas está uma zona espetacular mesmo. Que ninguém utiliza, no fundo. Isto é um caminho público. Muito bom. Eu estou a fazer silêncio de propósito. Olhem-me só para este som da natureza. Ouçam só este som da natureza. Espetacular. Pronto. Aqui tem entrada, no fundo, da água que vai para a mina, para a quinta. E eles fizeram um tubo largo. Porque era uma regueira daquelas em terra e perdia-se muita água. E eles então decidiram meter este tubo, que vai por aqui para fora. Que vai diretamente à quinta. Portanto, a quinta tem direito a esta água toda, sempre, todos os dias. Por isso agora vamos ver a quinta por dentro. E eu vou dar mais uma voltinha daqui para vocês verem. E vou fazer silêncio, porque este som é mesmo agradável. E depois tem aqui uma zona, apesar de não me proteger à quinta, mas é público. Mas é uma zona muito bonita. Olhem-me para isto. Esta zona não pertence à quinta, mas é uma zona mesmo espetacular. Olhem-me para isto. Como vocês podem ver, é muita água mesmo. Olhem-me para esta água. Esta é a água que vem para a propriedade. Pronto. E depois aqui já estamos dentro da quinta. Como vocês podem ver, a quinta tem muita água, porque tem direito àquela água de ribeiro. Até tem mais, se quiserem. Depois aqui já estamos dentro da quinta. Eu vou mostrar depois a casa também. Mas vamos ver agora a parte do terreno. Portanto, isto é tudo a quinta. O caminho é mais ou menos ali. Portanto, o caminho onde nós passamos, nós fizemos este trajeto assim. E depois fomos ao ribeiro, que fica lá atrás, e viemos por aqui. Portanto, a quinta vai até ali, àquele limite. Depois o caminho. Ainda também tem a bolsa, como eu vos tinha explicado. Depois tem este terreno. Tem este terreno todo. Depois isto, no fundo, agora está por patamares, não é? Está por leidas. Portanto, aqui também tem uma mina de água, que tem água, tanto de inverno como de verão. Tem sempre água. Eu vou-vos tentar mostrar aqui, para vocês verem. Reparem. Olha ali a água à corrida. Isto é uma mina. A mina está ali. Portanto, além daquela água de ribeiro, ainda tem esta água também. Se vocês verem, olha. Portanto, quer dizer que isto tem mesmo muita água, esta quinta. Portanto, graças a Deus, que é o que faz falta, é água. Aqui não faz mal nenhum. Mas aqui temos... O terreno. Os terrenos, agora, no fundo, fazem quase como uma meia lua. Portanto. Para vocês verem, eu vou à parte de cima do terreno, porque assim também nos mostro a parte de baixo que é melhor. Isto aqui é tudo quinta. Portanto, aquele terreno ali também não pertence à quinta. Aquilo ali também não pertence à quinta. E este todo também não pertence à quinta. Eu vou-vos mostrar, de outro ângulo daqui, nós, ora bem, nós tivemos... Pronto, o nosso ponto de partida, onde nós começamos a ver a quinta, foi ali. Ali é onde tem o caminho, que vai para aqui para fora. Vai, 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 vai. E faz tudo para cá. Pertence tudo à quinta. Pronto, a quinta é muito grande. Tem 22 mil metros, não é? Como vocês podem ver. Isto aqui ainda pertence à quinta. Eu vou-vos mostrar aqui para vocês verem uma percepção. Tem o terreno ali embaixo, que ainda pertence à quinta também. Este também pertence, este também pertence. Agora, se vocês repararem, aqui ainda é mesmo muito grande. Pronto, este aqui é o limite da parte de cima do terreno. Que é este aqui. Depois ainda tem este terreno aqui, que também pertence. E ali está o limite do terreno, que é onde está, no fundo, a outra habitação. Que é ali no meio, como a alçoe é. Também está como alojamento local. E agora, se vocês repararem, eu vou-vos tentar mostrar depois outro ângulo. A quinta, mas agora, a quinta é mesmo enorme. Como vocês veem, tem terrenos todos planinhos e todos grandes. Portanto, tem mais ali. Portanto, a quinta, o limite da quinta, é aquelas árvores altas ali. E depois vai mesmo, digamos, até ali, ao fundo mesmo, que é onde começa o caminho, que foi onde nós começamos. Pronto, isto é tudo quinta. E agora, vamos lá ver a tal implementação em pedra, que aqui tem, que dá para transformar em habitação. Esta zona aqui, portanto, é esta. Tem dois pisos. Um piso. É na parte de baixo. Portanto, como vocês podem ver, é tudo em pedra, uma corte, não é? Que é normal. Depois vem outra entrada, pela parte de cima. Para vocês perceberem. O caminho onde nós andamos, é este aqui. Tem logo uma entrada por aqui, que dá diretamente, também, no fundo, a esta pequena habitação. Vocês podem ver. É isto aqui. Vamos afastar mais um bocado. Esta é a habitação em pedra. Portanto, se vocês repararem, os carros estão ali. Portanto, o carro está ali, se vocês repararem. Vê se eu consigo dar com ele. Ali está o carro. Aqui também, desde ali, de onde está o carro. Aqui até mim. Portanto, vamos falar nesta zona toda, depois de tudo, para o lado esquerdo. Isto tudo pertence à quinta. Portanto, agora vamos continuar a ver um bocado dos terrenos. Portanto, estamos já no interior da quinta outra vez. Saímos à beira da casa. E vamos ver agora, de outro ângulo, todo o terreno que pertence à casa. Portanto, aqui continuamos a ver o rio. Tem aqui muita vegetação. Mas eu vou vos tentar, para vocês verem. Portanto, o rio é ali. Se vocês repararem. Aquilo ali é o rio. Aquilo é a água. Se vocês podem, podem ver. E agora vamos continuar com a quinta. Para ver se consigo ver a água do outro ângulo melhor. E mostrar-vos a quinta também do outro ângulo. Para vocês verem que é enorme mesmo. Olhem só para este bocado de terreno. Porque ainda depois tem outros tantos por aqui para baixo iguais. Dá para turismo rural. Dá para vocês viverem. Terem dois ou três cavalos para férias. Dá para produtos biológicos. Porque em termos de exposição solar, é perfeito. Porque reparem. O sol nasce ali. Dá a volta. Neste momento, são sete horas da tarde. Seis e meia. Sete menos um quarto. E o sol está aqui. Quer dizer que, se vocês repararem. Por a quinta toda, tem sol de manhã à noite. Portanto, em termos de exposição solar, é perfeito. Por aqui para baixo, como eu lhes expliquei, tem os outros patamares todos. E a quinta vai até aquelas árvores. Ali, é o limite no fundo da quinta, é o limite no fundo da quinta, é dali para trás. Portanto, dali, o limite é aquele até mim, onde eu estou neste momento. Portanto, depois tem aqui este campo. Para vocês repararem, o caminho onde nós andamos é este aqui. Aquela bolsa já é a que pertence. Portanto, já estamos quase no início de onde partimos, no início, a primeira vez. E agora vou aqui mais perto, para vos mostrar também outra implementação que tem, que era um moinho antigo. E também daqui conseguem ter outra visão da quinta do lado direito. Nós vimos o meio, vimos o centro, e agora vamos ver a quinta do lado direito. Portanto, a eletricidade também não tem que se preocupar. Ela já aqui está. A água também não tem que se preocupar, porque tem água do nascente, é água pura mesmo. É da montanha. E agora aqui temos o moinho. O moinho é este aqui, vocês podem ver. Portanto, a água vinha para a regueira, fazia moer o milho, no fundo, para fazer a farinha. E a quinta é isto tudo por aqui abaixo. Como vocês podem ver. Faz este arredondo, daqui já não se consegue ver, mas é atrás destas árvores. Faz isto aqui, e depois vem por aqui para fora. Os carros, agora no fundo, estão ali em cima. Os carros estão aqui, portanto, nós estamos mesmo junto, praticamente, aos carros. Água tem, sol tem, eletricidade tem. Pronto, os acessos são em terra batida, mas o carro vem cá, não é? Porque não está assim tão mau também o caminho. Se estivesse bom, se calhar também não faltava mais gente. Assim não, assim estamos num bocado de paraíso. Reparem, o moinho está aqui. E depois a quinta é isto tudo que vocês veem por aqui. O limite da quinta são aquelas árvores ali, lá ao fundo. Aquelas árvores lá ao fundo é o limite da quinta. Ela faz isto, vai ali atrás, vai ao caminho lá acima, aqui onde estão os carros. Contorna o caminho por onde nós fomos no início, que é por aqui, aquela bolsa. Ainda pertence também à quinta. O caminho contorna por ali, dá a volta toda e vai quase ao ribeiro onde nós estivemos. Agora ele vem para este campo. Digam lá. Perfeito. Por isso, se quiserem visitar, olhem-me para estas vistas. Se quiserem visitar, ligam comigo. Jorge Nogueira, 926-017-890. Jorge Nogueira, 926-017-890. Número ou WhatsApp. Ou então, Carla, 963-115-169. Se repararem, a quinta tem muitas árvores de fruto. Castanheiros, amechoeiras, oliveiras. Uma imensidade mesmo. Por isso, venham a tão visitar e eu deixo-vos com estas magníficas, mesmo, vistas sobre a montanha. A natureza, no seu melhor, é isto. 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 A natureza, no seu melhor, é isto.